Nesta cidadezinha, mora um gatinho chamado Cookie, seu irmão mais velho, Pudding, e sua irmã mais nova, a Candy. Muitos outros gatinhos também moram aqui. Cookie, Candy e Pudding, os Kitty Cats. Somos fofos! Eu sou o mais! E o mal! Aventura no espaço! Uma noite estava nevando tanto que os gatinhos precisaram ficar em casa. Que chato! Temos que achar algo para fazer. Mas o quê? Ei, olhem! A neve está parecendo com estrelas! A gente pode fingir que está no espaço! Legal! Escutem só! Vamos fazer uma aventura cósmica! Legal! Vamos voar com as estrelas! Que demais! Mi-lau! 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 Não tem gravidade no espaço. A gente devia estar flutuando. Ha! Boa ideia! Vamos lá! Nossa! Tentar flutuar é muito difícil. Cansei de lutar contra a gravidade. Por que a gente não constrói uma nave espacial para brincar? Os gatinhos usaram a gaveta de novelos da mamãe como o corpo da nave. Acharam o papelão para fazer as asas. E arrumaram um funil, um amassador e algumas rosquinhas. E colaram tudo em cima da gaveta. Finalmente, a nave espacial estava pronta para voar. Aqui quem fala é o capitão espacial. Prepare-se para decolar. Navegador espacial aqui. Pronto para decolar, senhor. Eu sou... Um mecânico. Iniciando os motores, senhor. Estou esvando! Tempestade de cometas à nossa frente. Monstros do espaço! Mamãe! Papai! Achamos que vocês eram monstros alienígenas. O que vocês andaram fazendo, hein? Estamos numa grande aventura espacial. Isso está mais para uma grande bagunça. É melhor começarem a arrumar. Está quase na hora de dormir. Mas e a nossa supernave espacial? Essa nave é nossa obra-prima. É. Respondam, por favor. Aqui é o controle da missão chamando os astrogatos. Eu tenho uma missão que só os melhores gatos podem fazer. Esses destroços espaciais têm que ser limpos rápido. Senão, eles podem cair na colônia de gatos. Entendido? Câmbio. Em alto e bom som, os astrogatos aceitam a missão. Legal! O que a gente faz com esses cometas? Vamos transportá-los para o planeta armário. Campo de asteroide no chão da cozinha. Vamos colocá-los em suas gavetas. Ah, quer dizer, em órbita. Olha só esses meteoros de papel. Ah, não. Estão em toda parte. Vamos colocá-los na Estação Espacial Biblioteca. Uau! Olha só! E todas essas coisas nojentas têm que ir para um buraco negro do saco de lixo. Uau! É muito lixo espacial. Eu sei o que temos que fazer. Temos que deixá-los dar um passeio lá fora. Está frio lá no espaço. Precisam de roupas espaciais. Legal! Nós salvamos a colônia dos gatos do lixo espacial. Um bando de monstros do espaço. Não, somos nós, papai. Nós conseguimos completar a nossa missão. Isso é ótimo. Está na hora de vocês irem dormir. Eu vou contar uma história sobre todo o cosmo. Incluindo três astrogatos. Que demais! A mamãe e o papai fizeram um céu estrelado especial no quarto dos gatinhos. E os gatinhos ouviram as histórias do papai sobre os astrogatos e esperaram os sonhos que seriam de outro mundo. Versão Brasileira Tecniarte E os gatinhos ouviram as histórias do papai sobre os astrogatos.